Música Estava só lá no meu quarto Falando com meu coração O vento bate na janela Escuto uma canção Que eu não sei Eu não sei Eu não sei Sei quem era O sábio É bonito Sábio Um dia nasce o céu azul É hora de dormir Já não importa quanto ao tempo Quero te descerir Eu sei 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 Eu sei 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 Eu 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 sei Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal